Olá você, Telenauta, um abraço forte, obrigado desde já pela audiência aqui na Estação TV. Estamos hoje na sede do Cindebrejo, em Brejo da Madre de Deus, para conversarmos com a presidente, o Ilma Azevedo, a respeito das folhas de pagamento que ficaram em aberto da Prefeitura de Brejo da Madre de Deus. O prefeito Hilário Paulo, todo mundo sabe, infelizmente deixou o seu mandato, dia 31 de dezembro, devendo a muitos servidores. O Ilma, situação muito preocupante, muita gente reclamando, servidor aí está brabo, está com raiva, como é que o Cindebrejo tem acompanhado tudo isso e o que o Cindebrejo tem feito? Olá, Tadson, olá a todos do Estação Notícias. Realmente é uma situação lamentável, a situação que a administração, que finalizou dia 31 de dezembro, através do prefeito Hilário Paulo, deixou todos nós servidores. Realmente foi uma situação constrangedora, uma situação que nos causa muita revolta e indignação. Como é que a gestão sai da Prefeitura Municipal, devendo todas as folhas de dezembro, devendo o décimo aos servidores municipais? Como já era previsto que esses incidentes poderiam acontecer, mas também nós não tínhamos noção que ia ser nessa proporção, nesse desastre total, o Cindebrejo, desde o começo de nove de dezembro, impetrou uma ação a qual ela pedia o bloqueio das contas da Prefeitura Municipal para que se resguardasse o valor para ser pago aos servidores municipais. Em primeiro momento, doutor Altino não acatou a liminade de bloqueios e o que foi que ele fez? Pediu que a Prefeitura se manifestasse. O Cindebrejo viu que não existia mais tempo para tal situação e fizemos um pedido de reconsideração. Como a ação não era contra o prefeito e sim contra a administração municipal, a Prefeitura e o Fundo Municipal de Saúde, a qualquer momento nós estamos aguardando algum posicionamento, uma decisão dessa ação, para que os servidores possam vir receber os seus salários. Wilma, a situação mais preocupante aqui que dá para analisar, inclusive, valores atualizados, viu gente, preste atenção, aqui no valor de R$ 7.056.223,76, ou seja, a dívida da Prefeitura Municipal que Lário Paulo deixou para pagar os servidores, R$ 7 milhões, mais de R$ 7 milhões. A situação mais delicada é a situação da educação, né? Realmente, a situação da Secretaria Municipal de Educação, das folhas que foram deixadas, elas girem a próxima, mais de R$ 3.500.000,00, se eu não me engano, aproximadamente R$ 3.600.000,00. É isso a grande preocupação da folha da Secretaria Municipal de Saúde. Aí vocês podem dizer, ah, chegou o recurso dessa semana, o Fundeb é o que vem, a receita maior, realmente, é dessa forma que acontece. Só que nós estamos aqui falando de dívidas do exercício que acabou, ou seja, do exercício de 2020, e agora nós estamos no exercício de 2021. Quando isso acontece, os recursos que chegam no exercício de 2021, eles não são utilizados, não podem ser utilizados para serem pagos os valores que foram deixados do exercício anterior. Então, esse valor que foi deixado, ele não é pago com o Fundeb. Ele tem que ser pago através de recursos próprios. É através de ICM, através de FPM, das receitas próprias do município. Então, realmente, é uma situação muito preocupante a situação da Secretaria Municipal de Educação. Pagar uma folha dessa com recurso próprio é quase impossível. Se pagava, por exemplo, de uma tacada só. Quais são as outras opções que tem, Wilma, para que a administração atual possa resolver esse problema? Veja, com relação a resolver o problema, ele tem que ser resolvido. Com a forma, nós ainda não sentamos com a administração, já tivemos conversas com a atual administração, para ver como isso pode ser solucionado. Mas nós, os servidores municipais todos, em excepcional, os da Secretaria Municipal de Saúde, corremos sérios riscos de sofrer um parcelamento do nosso salário do mês de dezembro e também relativo ao décimo terceiro salário, o qual nós só recebemos 50% do valor do décimo. Sobre a pasta da saúde, o ex-secretário Dr. Edson, no finalzinho, já também ali de dezembro, ele postou em sua rede social de que tinha chegado o recurso e que ficaria para pagar agora em janeiro. Mas é um recurso pequeno, né? Veja, estive com o secretário municipal de saúde. Na oportunidade, ele me passou os dados, os valores, na verdade, das folhas de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde. A Secretaria Municipal hoje de saúde, ela deve o mês de novembro a contratos, ela deve contratos também em dezembro e também deve efetivos. Essas folhas, elas somam aproximadamente 1 milhão e 500 mil. E o valor que foi deixado foi um valor de pouco mais de 400 mil. Só a folha dos efetivos é uma folha superior a 800 mil reais. Então, é uma situação muito delicada, né? Para se resolver. E aí, também uma preocupação. O IPRESM, como fica a situação do IPRESM, Wilma? É lamentável a situação do Instituto de Previdência. Como é de conhecimento de todos, não estavam existindo os repassos em sua totalidade ao Instituto de Previdência. Com isso, lá existe um débito da Prefeitura Municipal de milhões. Mas, o mais agravante hoje, para as pessoas que dependem dele, é a folha dos aposentados e pensionistas, que dizem respeito ao valor do 13º salário e também do salário de dezembro. Eles estão atrasados. São duas folhas, que elas são mais de 1 milhão e 500 mil. E, no momento, não se tem receitas no Fundeb, no Instituto de Previdência, para que esse débito possa ser sanado. Essa semana está chegando a nova presidente do Instituto de Previdência e iremos estar com ela para ver quais são os passos que serão dados para que nós possamos encontrar uma solução para resolver esse pagamento dos inativos e também dos pensionistas. Então, é aguardar mais um pouco, mas tem que se resolver essa situação. São folhas aqui. Assistência social, 83 mil, mais de 83 mil. Na Secretaria de Educação, quase 3 milhões e 600 mil. Na Administração, passa de 72 mil. Em outras secretarias, juntando aqui Finanças, Planejamento, Cultura e Turismo, Agricultura, também Governo e Defesa Social e Guarda Municipal, quase 300 mil reais. Secretaria de Saúde, quase 1 milhão e 500 mil. E o Ipresb passa de 1 milhão e 500 mil também. Ou seja, totalizando mais de 7 milhões de reais que devem ser pagos aos servidores do município. É uma situação muito triste, não é, Wilma? O servidor trabalhar, chegar a final de ano e estar numa situação dessa, sem receber o seu salário de dezembro, alguns sem receber também o seu décimo terceiro. Situação lamentável. Realmente é lamentável, mas, diante de toda situação, estamos em busca de uma solução. Aqui, quero deixar bem claro que a ação continua tramitando. Tivemos também contato com o Ministério Público Municipal do município durante essa semana. Ainda hoje também mantivemos contato para que todos juntos possam buscar uma solução para que tudo isso seja sanado. Quero deixar bem claro aqui que não só o Sindibrejo, que representa todos os servidores municipais, nós, servidores municipais, estamos aguardando, ansiosos, e cobramos também uma posição da atual administração. Levando-se em consideração, chegaram agora, realmente é uma gestão nova, estão se apropriando, estão na fase de atualizações bancárias também, estão se familiarizando com o caos que a nossa prefeitura se encontra, mas nós cobramos, sim, da administração municipal um posicionamento o mais rápido possível para que o servidor municipal possa ficar mais tranquilo com relação a como tudo isso terá um desfecho. E somos servidores públicos municipais, trabalhamos para a administração municipal, nós não trabalhamos para o prefeito. A irresponsabilidade de como deixou a gestão aí é do ex-prefeito Lário Paulo. Quem agora está assumindo é Roberto Asfora, então cabe agora a Roberto Asfora negociar, cabe a Roberto Asfora agora organizar como tudo isso ficará. Mas o que também não pode é o servidor ficar no prejuízo. E isso o servidor público município de Brejo da Mar de Deus não irá ficar, é no prejuízo. Muito obrigado pela entrevista, Wilma, aqui diretamente do Sindibrejo. Sempre que tiver notícias relevantes para a nossa população, estamos à sua disposição sempre. Ok, Atananderson, obrigada. Então, vamos mantendo todos informados, como todo esse processo está encaminhando. Continuo colocando todos os informativos no grupo dos efetivos e também através da Estação Notícias e também através da sede do Sindibrejo, que se encontra aberta no horário de 8 até as 14. Qualquer dúvida, qualquer necessidade, nos procure para que juntos nós possamos encontrar uma solução para o problema. Muito bem. É bronca, minha gente. Bronca de mais de 7 milhões de reais para pagar aos servidores públicos do nosso município Brejo da Madre de Deus. Essa dívida quem deixou foi o ex-prefeito Hilário Paulo. Agora resta saber como o Roberto Asfora, que é o novo gestor, vai solucionar esse problema. Estamos aqui aguardando a solução desse problema também junto com o Sindibrejo para deixar você sempre muito bem informado. Com imagens de Marcos Félix, Ata Anderson Mesquita para a Estação TV. Aqui a gente se vê, a gente se fala.